O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, foi um conflito global. Estima-se que mais de 100 milhões de militares foram mobilizados e que cerca de 60 milhões de pessoas morreram. Mas os tanques de guerra, as balas e as armas químicas não foram os únicos instrumentos de poder. A propaganda, o cinema e a arte também tiveram um papel fundamental, principalmente na chamada política da boa vizinhança. Este foi o objetivo da doutora em História, aqui pela UFR, Aline Locastri. Ela estudou esse projeto de aproximação continental dos Estados Unidos com os países da América Latina, em especial com o Brasil. Quem esteve junto com ela nessa pesquisa inédita foi o professor da pós-graduação em História da UFR, Denison de Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Obrigado. Para a gente começar, Aline, o que te chamou a atenção na história? O que te levou até esse curso, esse estudo? Bom, eu acho que eu tenho em casa uma referência. Meu pai é professor de História, então eu cresci em um ambiente sempre com muitos livros. Meu pai gosta bastante de estudar e sempre mostrava os livros e contava suas histórias. Ele também foi meu professor, então foi uma grande inspiração. Bacana. Desde pequena eu sempre pensei e na verdade eu tive a certeza de que eu faria História em algum momento na universidade. Foi assim, assim que eu terminei o ensino médio, eu já ingressei na Universidade de História e até permaneço na área. Bacana. Professor, parece até uma pergunta um pouco óbvia, mas qual é a importância de a gente olhar para o passado, olhar para a memória? Puxa, a importância é fundamental na medida em que o tempo que nós vivemos atualmente, o tempo presente, ele foi construído historicamente. Nada caiu do céu, brotou do chão. As coisas são construídas ao longo de períodos de tempo que podem ser mais ou menos extensos. Então, o pré-requisito, o pressuposto, na verdade, do estudo da História, é que é fundamental estudar a História porque é ela que constituiu o tempo presente. Então, o processo que a gente tem uma tendência a avaliar de maneira meio presentista, isso que surgiu agora, isso é moderno, isso é novo, na verdade tem raízes, tem antecedentes muito mais antigos que são fundamentais a gente conhecer. Perfeito. Agora, Aline, em relação a essa sua tese, qual que foi o objetivo principal dela? O objetivo principal dessa tese, que é um trabalho que eu já venho desenvolvendo há um tempo, desde a graduação eu já trabalho com a política de boa vizinhança, também já trabalhei no mestrado, foi principalmente pensar a partir dos impressos, do material impresso, então, revistas, panfletos, especificamente por isso que a tese se chama Seduções Impressas, essa possibilidade, então, desse estreitamento continental, de manter essa hegemonia dos Estados Unidos, de se constituir como um paradigma, no Brasil especificamente, embora a política de boa vizinhança fale sobre a América Latina como plano geral. A gente está falando aí do finalzinho dos anos 30, início dos anos 40. Que contexto o mundo vivia? Um contexto de tentativa dos Estados Unidos de se manter de forma hegemônica na América Latina, quando Hitler, principalmente o nazifascismo, cresce nesse cenário mundial, então, por isso que a ideia da política de boa vizinhança é tão pertinente nesse cenário. Professor? É, é um período bastante ameaçador para as relações entre os Estados Unidos e a América Latina, porque até então os Estados Unidos eram um poder hegemônico, era um poder incontestável, a doutrina Monroe, que defendia uma América para os americanos, na verdade, era uma América para os estadunidenses dominarem, e com a ascensão do nazifascismo, essa hegemonia é desafiada. É desafiada em termos políticos, diplomáticos, propagandísticos, e também em termos comerciais. É sempre importante a gente lembrar que o nosso maior parceiro comercial, historicamente, sempre foi os Estados Unidos. Mas nesse contexto da ascensão do nazismo, as relações comerciais Brasil-Alemanha crescem muito. E o ano crítico é 1938, quando a Alemanha ultrapassa os Estados Unidos como nosso maior parceiro comercial. E isso acende todos os alarmes em Washington, com relação ao alinhamento político da América Latina, e da importância do estudo da política, da boa vizinhança, como contraponto à influência que a Alemanha estava exercendo sobre a América Latina. Perfeito. E que contexto o Brasil, politicamente, vivia? Era um contexto... Como é que a gente pode explicar? Nós vivemos em um período onde Vargas, então, desde 1937, mantém uma ditadura, que é a ditadura do Estado Novo. E ele, em determinados momentos, ele compactua tanto, tende, né, politicamente, economicamente, tanto para o lado do nazifascismo, Hitler, ele obtém vantagens dessas relações comerciais, quanto dos Estados Unidos. Então, até um determinado momento, existe uma política de neutralidade, ele utiliza dos dois meios, dos dois lados, né, para obter esses benefícios. Quando chega um determinado momento, ele realmente precisa tomar um partido, né, uma decisão. E ele se posiciona, então, a partir dos Estados Unidos, é quando vai chegar, então, coincidentemente, né, esse momento de política de boa vizinhança no Brasil. E essas políticas, então, elas estarão em consonância, tanto dos Estados Unidos, quanto dos objetivos do governo Vargas. Certo. Bom, a gente vai fazer, vai segurar um pouquinho a nossa discussão, porque a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Música 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 Estamos de volta com Em Tese. Hoje, nós falamos de Segunda Guerra Mundial, de cultura, de política e de relações de poder entre os Estados Unidos e o Brasil. Foi sobre esse tema que tratou a pesquisa em doutorado em história da Aline Locastri. Conosco também, seu orientador e professor da pós-graduação em história aqui da UFPR, Denison de Oliveira. Aline, então, de que forma que os Estados Unidos estabeleceu essa política de boa vizinhança? Bom, o que eu pesquiso em meu trabalho é de um longo processo, né. Então, pontualmente, na década de 40, foi criada uma agência liderada por um bilionário do petróleo nos Estados Unidos. Então, uma junção da iniciativa pública com a privada, que era o Nelson Rockefeller. O Nelson Rockefeller dirigiu essa agência, a qual eu trabalho, mas que vem desde o fim do século XIX, essa tentativa de relações, então, culturais por agências interamericanas, não apenas com iniciativa governamental. Então, essa agência do Rockefeller, ela organiza esses programas que já estavam sendo criados, pessoas que já trabalhavam nesse campo e cria essa mega agência, então, na década de 40. É assim que é, então, implementado o programa de política de boa vizinhança, a partir dela. E a gente está falando, então, de dois tipos de ações, né. As ações ativas, digamos assim, das propagandas, das publicações, do próprio cinema e da pesquisa em cima dessas ações, né. Isso. Eles têm todo, por exemplo, eles fazem pesquisas de opinião pública para mapear o que as pessoas veem, assistem, o que elas pensam dos estadunidenses para que haja, então, essa implementação da política de boa vizinhança. Não foi algo jogado e inventado, assim, feito em cima da hora, né. Foi algo realmente muito organizado. Eles faziam reuniões semanais com os líderes dessas agências. Eles tinham atuações em várias cidades do Brasil, mas a sede principal era no Rio de Janeiro. Então, semanalmente, desde os Estados Unidos, vinham seus líderes e eles se organizavam, então, para que esse programa fosse bem estabelecido e não mostrassem essas disparidades, né. Por exemplo, o termo propaganda era proibido, tanto na papelada oficial, quanto, principalmente, naquela que chegava ao público, né. Porque eles viam nessa conotação de propaganda algo ruim, que nos Estados Unidos já era visto de forma pejorativa, né, como manipulação de opinião. Então, eles trabalhavam com a ideia de informação. Eles irão veicular a informação sobre o que está acontecendo na guerra. E, então, esse foi o seu material de estudo, né. Sim, eu trabalho com esses dois aspectos, embora eu pense, né, a partir desses impressos, então, aquilo que chegava ao público, mas eu também trouxe esse outro lado, através de memorandos, de relatórios, de como essa política, ela foi sendo gestada. Fui aos Estados Unidos, pesquisei nos arquivos de lá, no National Archives, inclusive, que é onde agrega o grande corpus documental dessa agência liderada pelo Nelson Rockefeller, na cidade de College Park. E, em determinado momento, eu trouxe muitos desses arquivos, né, existe muito material ainda, mas eu trouxe o respectivo ao Brasil e, a partir disso, então, eu desenvolvi esse trabalho. Bacana. Professor, a gente está falando aí de uma pesquisa de fôlego em cima de muita documentação, né. Então, qual seria a importância de pesquisar os documentos, dessa história, dessa pesquisa documental? Bom, nesse caso, em particular, da pesquisa que a Aline desenvolveu, é uma importância extraordinária, porque a gente sempre conheceu a face pública da política de boa vizinhança, os produtos, os impressos, os livros, as histórias em quadrinhos. E, agora, com a pesquisa da Aline, ela traz para a gente toda uma outra visão de dentro, uma inside vision, né, de como que isso era pensado, organizado, proposto. Os bastidores, né? Exatamente, que escapavam completamente ao conhecimento do historiador. A gente especulava. Ah, a gente acha que os estadunidenses querem fazer isso, aparentemente, os gestores estadunidenses querem fazer aquela outra coisa, mas não se tinha evidência empírica a respeito de como que, de fato, isso aconteceu, da importância extraordinária da contribuição que a Aline está dando para o avanço do processo de conhecimento sobre as relações Brasil-Estados Unidos. Isso é replicável em toda a nossa disciplina, porque a nossa disciplina, a disciplina da história, ela é fundamentalmente empírica, né? Ela é empiricista, ela depende dessa base material e concreta para fazer afirmações sobre o passado. Então, na medida que o pesquisador consegue adentrar acervos documentais, instituições arquivísticas que disponibilizam fontes inéditas, a gente consegue, daí sim, fazer o conhecimento histórico avançar. Legal. Aline, como que foi o contato com esse acervo? Como que foi a análise? Você disse que até trouxe algumas coisas para cá, você também analisou documentos da Biblioteca Nacional, relatos de viagem. Como que foi todo esse contato com o material de estudo? Eu gosto bastante desse trabalho empírico, de lidar com a fonte. E, principalmente, foi muito possível, né? Porque os arquivos dos Estados Unidos são mais fáceis de se conseguir algo. Você tem pela internet, então, um inventário de todo esse material. Então, eu consegui, em minha casa, organizar aqueles materiais que eu precisaria trabalhar, descobrir coisas novas a partir desses mapeamentos. Quando eu fui aos Estados Unidos, então, eu consegui trazer esse material e me debruçar sobre ele. Também trabalhei com os arquivos da Biblioteca Nacional, da Hemeroteca Digital, que é um projeto muito interessante, onde eles deixam disponíveis na internet, digitalizados vários periódicos brasileiros. Então, eu trabalhei com alguns periódicos, né? Para mostrar como que chegava também essa política de boa vizinhança e como ela se refletia nos jornais brasileiros, nas revistas brasileiras. Especificamente na revista Careta, que eu vou, então, mostrar a imagem do Tio Sam. Isso é muito importante para o historiador ter esse acesso, ter o acesso ao material. E é um material já organizado. Porque o nosso trabalho é o de olhar e de refletir sobre eles, né? Então, se você já tem um material organizado, se torna mais fácil, melhor, a sua pesquisa é mais ágil, né? A sua pesquisa. E o Tio Sam, já que você comentou, é o grande símbolo dessa política, né? Até é muito fácil quando a gente fala nisso, a gente já lembra da figura do Tio Sam apontando. Vocês podem explicar um pouquinho quem é o Tio Sam? O Tio Sam é uma figura bem interessante. Até que a gente tem umas imagens separadas do Tio Sam. Então, o Tio Sam é uma caricatura desse estadunidense, né? Interessante que ele é um homem mais velho e como ele aparecia na imprensa brasileira na época, é muito legal. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a revista Careta, ela mostra o Tio Sam sempre de uma forma muito sarcástica, irônica, e ele é gigante perto dos latino-americanos, que sempre são pequenos e crianças, né? Nessas representações do Brasil. Então, mostra realmente que ainda não havia um ambiente muito favorável à aceitação dos Estados Unidos, né? Eu mostro depois na tese, quando a política da bovisiança vai sendo implementada, que esse Tio Sam, então, ele passa desse caráter caricatural para um caráter fotográfico. Então, se vai mostrar o Tio Sam, quando se fala de Tio Sam nas revistas, mostra-se o arsenal bélico, por exemplo, dos Estados Unidos, para mostrar esse poder, né? Esse poder econômico, esse poder militar dos Estados Unidos. Então, dá para dizer, professor, que esse foi o principal foco dessa política de bovisiança, mostrar aí o poder dos Estados Unidos. Também foi, né? E reverter uma imagem muito negativa que os Estados Unidos tinham em vários setores, da sociedade brasileira latino-americana, antes da Segunda Guerra Mundial. Porque, até então, a política externa dos Estados Unidos com relação à América Latina era aportada pela violência, pelo uso do poder militar, pela intervenção armada. Ocorreram dezenas de intervenções armadas, de forças armadas americanas, por toda a América Latina e Caribe, entre 1890 e até 1935, na Nicarágua. Muito interessante ver como na imprensa brasileira se verifica como uma repulsa, uma condenação, uma crítica muito incisiva aos eventos da Nicarágua. Que absurdo os americanos desembarcarem na Nicarágua, derrubarem o governo constitucional, colocarem o governo deles. Naquela época, ninguém era ingênuo, sabe? As pessoas entendiam o sentido imperialista, dominador e até opressor da política externa americana. Daí a importância da gente conhecer a política do Boa Vizinhança, que é, sem dúvida, uma reviravolta integral com relação a esse padrão que até então era o padrão vigente. Certo. E, assim, toda essa propaganda, até que a gente observou algumas imagens, tinham esse objetivo de tentar reverter isso aí. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas outras mensagens que a gente pode perceber que são em relação ao estabelecimento de alguns estereótipos. Aline, gostaria que você comentasse essa questão. Os estereótipos estavam presentes nas formas como ambos os povos se viam. Brasileiros também viam os estadunidenses de uma determinada maneira, generalizante, muitas vezes, por esses motivos que o professor mesmo mencionou. Então, o estadunidense imperialista, pouco afetivo. E, ao mesmo tempo, os estadunidenses viam os brasileiros e o latino-americano dessa maneira estereotipada. Então, quando eu trabalho na tese com as pesquisas de opinião pública desse momento, então, como que o estadunidense, algumas perguntas falam, como o estadunidense vê o latino-americano? Então, eles precisam pontuar alguns adjetivos. Os mais pontuados são, são pessoas pouco eficientes, pessoas preguiçosas, é um lugar mestiço, de população negra, então, assim, visões generalizantes e que isso acaba refletindo nesse material impresso. Porque, por mais que eles tentassem não veicular estereótipos, há orientações oficiais dos documentos, nos relatórios, nos memorando sobre isso, mas isso acontece na prática, né? Então, quando, por exemplo, em uma reportagem, onde eles falam sobre a contribuição de cada país latino-americano e dos Estados Unidos na construção de um couraçado de guerra, de um avio de guerra, o que cada país vai contribuir? Então, os latino-americanos irão contribuir com as questões... Com a força de trabalho. Não apenas isso, mas as questões minerais mesmo, recursos naturais. Matéria-prima, né? E os estadunidenses entrarão com a técnica, entrarão com a prática, entrarão com a organização, né? A ciência, o conhecimento, a administração. Então, há essa hierarquização, de uma certa maneira. Entendi. Bom, e um exemplo desse estereótipo do brasileiro foi criado pela Walt Disney, nos Estados Unidos, e que vai se popularizar ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, que é o personagem de quadrinho Zé Carioca. Dá só uma olhada na história desse malandro papagaio. Com a política da boa vizinhança de Franklin Roosevelt em vigor, não demorou muito para que o governo estadunidense passasse a usar o entretenimento como estratégia política. Os melhores produtores de cinema dos Estados Unidos logo vieram para a América Latina para criar filmes com personagens dos países vizinhos. Em 1941, Walt Disney e sua equipe desembarcaram no Rio de Janeiro. Um ano depois, já se podia ver nas telonas um personagem brasileiro, o Zé Carioca. Ele estreou na animação Alô, Amigos, dos estúdios Disney. Então, a ideia é que o Patodônio viesse e conhecesse esses habitantes desses países exóticos, não é? Que tinha aqui do sul da América. Era um estereótipo bacana. O Zé Carioca era alegre, o Zé Carioca cantava, dançava e o Patodônio já era o travado. Tanto que no segundo filme, que daí já tem a Carmen Miranda, que é outro ícone, não sei o quê, quando você tem da Carmen Miranda, aparece o Patodônio tentando dançar e ele não consegue. Ele só consegue dançar a hora que entra uma abelha dentro dele e daí ele acaba dançando porque a abelha está gingando. Por mais que tenha um estereótipo dentro do Zé Carioca, naquele momento era um bom estereótipo. O personagem fez sucesso primeiramente no cinema e só em 1961 ganhou sua própria revista em quadrinhos, publicada pela editora Abril. Malandro, ele inicialmente carregava características estereotipadas do povo brasileiro. Naquele princípio ali em 1942, era uma visão bem estereotipada do Brasil. A visão estereotipada do samba, a visão estereotipada do que é o Rio de Janeiro, isso em 1942. Só que daí o mundo vai dando voltas e a partir da década de 70, aí o Zé Carioca fica muito mais brasileiro do que o Zé Carioca idealizado pelo Walt Disney lá em 1942. Apesar da caricatura e de seu sucesso ter sido impulsionado pela fama dos estúdios Disney, o personagem tem seus méritos. É o retrato de um povo descontraído e apaixonado. Não é à toa que o papagaio brasileiro continua fazendo sucesso e cultivando fãs, 75 anos depois de sua criação. Bom, então o Zé Carioca é um desses símbolos de estereótipo, né? Sim, mas perceba como já a tentativa de dar uma positividade para esse estereótipo. Tipo assim, o malandro não é uma coisa negativa. O malandro pode ser até uma coisa oportuna e bem-vinda nesse contexto de luta contra o nazifascismo. Isso é uma coisa que você vai ver rebater em outras fontes também, né? Principalmente nas memórias dos ex-combatentes. Tem meio que vários depoimentos assumem essa característica, né? Ah, graças à improvisação, ao jeitinho brasileiro, à capacidade de adaptação, o brasileiro se deu bem na guerra e tal. É como se, em boa medida, alguma parte desses estereótipos, na sua parte positiva, né? Tivesse sido, sim, assumida pelos brasileiros, né? Eu acho que isso, em algum grau, aconteceu. De certa forma, a gente vê um pouco disso hoje ainda, né? Eu acho que sim, uma esquemata, vamos dizer assim, que permanece vigente até hoje. Aí, falando de ícones ainda, tem uma outra personagem que se destaca nesse contexto aí de boa vizinhança, que é a Carmen Miranda, né? Que é um paradoxo, né? A portuguesa que sintetizava ou simbolizava o Brasil. E que traz elementos desse Brasil tropical, né? Então, com o chapéu de frutas e dançando, o samba, sempre num cenário cheio de bananeiras, né? Então, de uma certa maneira, essas representações que se tem sobre o Brasil são veiculadas, neste momento, né? Nesses ícones, ela é considerada a embaixatriz da boa vizinhança. Olha lá, sempre com as frutas na cabeça. Mas gerando também algumas resistências. Não sei se a gente viu isso nas pesquisas, né? Porque a própria Carmen Miranda, quando retorna ao Brasil, ela é acusada de ter sido americanizada. Isso dito de maneira negativa. Então, essa autenticidade brasileira, em algum grau, talvez se sentisse ameaçada pela americanização, né? Talvez, a despeito de todos os esforços da política de boa vizinhança, talvez não fosse possível compatibilizar completamente as duas culturas e dando margem até certos atritos, né? Crítica. Agora, Aline, a gente pode dizer que essa política da boa vizinhança foi bem sucedida? Sim. À medida em que, a partir dessas elites que absorveram essa política de boa vizinhança, principalmente, né? Porque elas tinham a possibilidade de ler esse material que chegava ao Brasil, de ir ao cinema, de assistir esses filmes que eram veiculados sobre essa aproximação em universidades, né? Isso que é importante, desculpa, pontuar, que você estudou esse discurso que vinha para as elites, né? E daí a elite que difundia isso aqui dentro. Foi isso, né? Sim, porque naquele momento da década de 40, onde 70% da população praticamente do Brasil era analfabeta e o material que chegava dos Estados Unidos era um material, né? Eu trabalho com essas seduções impressas, portanto, escritas, né? Então, livros, revistas, embora tivesse algumas imagens, mas o conteúdo majoritariamente escrito. Então, eram essas pessoas que tinham acesso a esse material, né? Eles conseguiam esse material em universidades. Quem é que tinha acesso a esses lugares, a esses ambientes na década de 40 no Brasil? Então, é um programa feito para as elites, sim. E essas elites irão, de uma certa maneira, receber, muitas vezes positivamente, muitas vezes negativamente, como o professor diz, né? Não há uma forma hegemônica de pensamento, nem nesse momento, nem hoje, né? Então, algumas recebem de uma forma bastante positiva esses prenúncios de uma modernidade por vias estadunidenses. professor, que resultados essa política de aproximação continental teve aqui no Brasil, especificamente? Ah, ela teve um resultado muito importante que foi ajudar a forjar, mas, como mencionou a Aline, isso nunca vai ser completo, mas ajudou a forjar um certo consenso que nunca vai ser completo ou integral entre as elites no que se refere ao apoio aos Estados Unidos, porque havia muita resistência, né? Percebia-se a natureza propriamente imperialista de dominação dessa política americana. E essa política da boa vizinhança com certeza ajudou a planear algumas resistências, ajudou a forjar esse consenso que eu acho que nunca foi completo nem tão abrangente quanto eles gostariam. Agora, seria importante também a gente ouvir a Aline comentar alguma coisa com relação à importância que teve as viagens que foram patrocinadas de membros da elite brasileira para os Estados Unidos, porque na minha pesquisa eu descrevi esse processo com relação aos militares. Mais de mil militares brasileiros foram estudar e fazer cursos nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e isso teve um impacto incomensurável na maneira pela qual elas entendiam e descreveriam os Estados Unidos. Eu tenho a sensação que a pesquisa da Aline também em algum grau confirma a importância das viagens para forjar essa política da boa vizinhança. Então, assim, a gente tem a propaganda, tem a arte, o cinema e tem o intercâmbio. Sim. É por muitas vias isso acontece, né? Então, muitas pessoas no Brasil foram escolhidas pessoas importantes nesse cenário. Então, o Pedro Calmon, que eu falo na tese, o historiador, uma pessoa que tinha uma importância naquele momento no contexto brasileiro, o Arlindo Pasqualini, que era um jornalista do Rio Grande do Sul. Então, muitas pessoas são convidadas a ir aos Estados Unidos e ali eles têm sensações mediadas, né? Eles têm um roteiro prévio. de deslumbramento, né? Sim, eles vêm em um Estados Unidos previamente selecionado por aqueles que os convidaram. Então, quando eles voltam ao Brasil, eles são constantemente chamados para ministrar palestras em ambientes onde agregavam, em agências culturais onde agregavam essas elites. Então, eles vêm trazer essas boas novas, né? instaurar as boas novas dos Estados Unidos mostrando e aí contribuindo para que essa mensagem... Então, você tem muitos locais, chega de muitos ambientes essa mensagem. Entendi. Legal. Agora, para a gente finalizar, que resquícios dessa política de boa vizinhança a gente encontra hoje? Não sei se a gente pode chamar de resquícios. Bom, a política acho que foi encerrada, né, Eline? Ela se encerra. A influência americana acho que ela ainda permanece. A influência continua, né? Ela permanece. Ou até foi ampliada, né? Porque na medida em que naquele contexto da Guerra Mundial dependia-se de um estímulo estatal americano, vamos dizer assim, hoje em dia a influência americana se exerce muito mais para o mercado, né? Igual existe uma política... A gente não pesquisa esse assunto. Agora existe uma política cultural americana para o Brasil, ela se expressa muito mais com relação à iniciativa privada que com uma parceria com o poder público, né? Basta ver o domínio que existe em várias áreas da cultura brasileira. Para a gente fechar mesmo. Aline, tem muita coisa para pesquisar ainda, né? Eu acho que foi uma pesquisa inédita de fôlego. O que você teria para dizer sobre isso? Bom, existem muitos outros caminhos a serem pensados, né? Agora eu pretendo pensar a respeito das pesquisas de opinião pública especificamente, que ainda carecem de análises e são muito importantes para que a gente pense na recepção que essas políticas, né? Provavelmente tiveram aqui. Então, o resultado que... Como as pessoas viram essa aproximação? Porque nós vimos como que isso foi levado, mas como isso foi recebido, né? Isso. carece ainda dessa análise. Muito bacana. Por muitas vezes por falta de documentação específica para isso. Então, são caminhos que eu pretendo ainda trilhar. Bacana. Bom, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês e parabenizá-los por essa pesquisa. Muito bacana. Obrigada. Muito obrigada. Maravilha. Bom, em tese de hoje falou sobre a tese de doutorado em história da Aline Locastri. A pesquisa de fôlego que mergulhou em arquivos oficiais, relatos de viagem, tratou da política de boa vizinhança dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Participou com a gente desse passeio pela memória o professor Denison de Oliveira da pós-graduação em História da UFPR. Eu gosto de lembrar que a pesquisa da Aline Seduções Impressas à Veiculação do Paradigma Estadunidense no Brasil em tempo de Segunda Guerra Mundial e outras teses e dissertações podem ser consultadas de graça no Banco de Teses e Dissertações da UFPR. Sobre os programas da UFPR TV como o Em Tese você encontra no nosso canal no YouTube. Quarta-feira que vem tem mais pesquisa, mais conhecimento e mais debate em um Em Tese inédito para você. Eu te espero lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti